Olá, gente! Eu sou Rosamélia Carvalho, consultora de Beleza Natura, e vou mostrar pra vocês aqui um pequeno complemento de pedido. Creio que ainda vou passar mais um complementozinho. Então, vou abrir a caixa aqui e já mostro pra vocês. Ó só, gente, meu pedidinho. Eu pedi dois sabonete líquido ganhando refil. Esse aqui, gente, eu ganhei. É um... Vou ter participado do Experiência Natura. Eu ganhei. Esse aqui eu comprei. Vou mostrar pra vocês também o que eu ganhei. Eu ganhei também esse hidratante de mãos por ter feito uma trilha. Trilha Ecos. Eu ganhei esse hidratante de mão. Maravilhoso, né? Eu comprei esses dois sabonetes, como eu falei. Comprei esse Luna Absoluta ganhando o refil, que é de um cliente. Também de cliente. Também é de cliente. É o Ecos Tucumão Sabonete. Gente, eu tô simplesmente apaixonada por essa linha Tucumão. Maravilhosa. Comprei também um Essencial Elixir de um cliente. E esse aqui eu comprei pro meu estoque, porque já está pouquinho. E ganhei, gente, essa amostrinha do Wood Vanilla, no resgate de ponta. Então, é isso, gente. Como eu falei, é só um complemento de pedido. Produtos de última hora que o cliente me pediu, depois que eu já tinha passado o pedido. Então, é isso, gente. Beijinhos e fiquem com Deus.